É um estímulo do acontecido para as gerações vindouras, cumprindo aquilo que Primo Levi chamou o dever da memória, ao estabelecer um compromisso entre quem conta, que assim encontra a sua função de testemunha, e quem não, que assim toma conhecimento e não mais pode dizer que não sabia, gerando-se o facto de uma responsabilidade profiada sobre o ato narrado, inerente à funcionalidade da literatura estuda. Por isso, a partir da Primeira Grande Guerra, a literatura de guerra é também uma literatura contra o esquecimento, experimente um excesso de memória individual contra uma falha da memória coletiva, aqueles que não escreveram de forma, aqueles que não ouviram, aqueles que nunca viam. No limite, a literatura é apenas o resto do que fica, é aquilo que não permitirá esquecer, pois a sociedade saída de uma guerra, tudo se fará para a esquecer, deixando-se enrolaçado de guerra, como um fantasma do mundo que se quer esquecer. Como diz uma personagem em um romance da nossa Guerra Polonial, a jornada de África, de Manuel Alegre, prevendo o pós-guerra, não pensem que alguém se opresse, vamos ser os grandes córnos deste tempo. Quem vai querer saber o que se passou aqui? Ninguém vai pôr em causa os brancos costumes, os mortos serão esquecidos, nós próprios fazer o que teremos por esquecer, mais tarde, ninguém contará, a guerra não existe, um dia vais ver, a guerra nunca existiu. Ou ainda, já em tempo de regresso, o protagonista começar da guerra é as custas mudas de António Lourdes. Qual que camando é que não se fala nisto? Começo a pensar que uma milhão e meia de homens que passaram por África não existiram nunca, e que lhe estão contando uma espécie de romance que não é o gosto, impossível de acreditar. Desta forma, as sociedades saídas da guerra nos seus protocolos de recusação e esquecimento deixam isolados com os seus fantasmas aqueles que são portadores da experiência da guerra, deixando-os entre o luto impossível de fazer ou o grito que ele trova, como bem exprime uma personagem de Fábio Alexandrino, de António Lourdes, pedindo-se o povo e alguma coiseração sobre Maria D'Ávora. O que é que eu faço ao sacando deste preto que não acaba de cair de um bico-boto no interior do mundo? O que farei a este preto que cairá para sempre, cada segundo, de um bico-boto no interior do mundo? Estas reflexões levam-me à questão abordada em tempos coletivos por Gilma D'Ávora e na esteira de Derrida, da impossibilidade de ficar de novo pelos fantasmas da história, pela impossibilidade de narrar a história, o que de alguma forma explicaria, por um lado, o silêncio pretivo e, por outro lado, o caráter essencialmente testimonial característico desta literatura, como uma tentativa inacabada e, por isso, intensamente descrita daqueles que são assombrados pelas memórias da guerra. O silêncio sobre a guerra seria, assim, uma forma equivalente ao discurso sobre a guerra, ou seja, uma forma de resposta ao trauma num sentido individual e coletivo. Assim, se de um lado queríamos a catarse e o testemunho, do outro lado, o espectro, podemos ter a total demoração e o silêncio sobre o mesmo acontecimento. O que estas duas posições, catarse e silêncio, enviesadamente afirmam é a incomunicabilidade da experiência traumática de guerra, levando os autores, como aliás mostrou Roberto Becchi, em relação ao descritor da guerra colonial, à escrita e reescrita sucessiva de livros sobre a guerra, não só por uma questão pessoal de pesquisa das palavras justas para exercitar essa experiência autobiográfica traumática para sempre inacabada, mas também por uma questão social que tem que identificar a definição contra o silêncio coletivo inerente à funcionalidade pública do descritorio. Este foi o percurso poético traçado por Fernando Assis Pacheco, já hoje aqui falado, o primeiro poeta português que se manifestou poeticamente contra a guerra colonial e o primeiro oficial português a ser evacuado pelos serviços de neopsiquiatria do exército português. A sua poesia, descida numa grande atenção ao cotidiano e marcadamente autobiográfica, está profundamente marcada pela guerra, onde esteve de 63 a 65. Como se assume, também Assis Pacheco e todos os homens que andaram na guerra, viu a sua vida dividida entre o antes da guerra e o depois da guerra, de organização temporal da vida que marca um momento a partir do qual se sentem perseguidos por aquele preto que cairá para sempre cada segundo que houve um voto no interior de mim, sobre o qual explode a memória da personagem do Estado Alexandrino e António Lourdes assim a referir-se. Como qualquer homem perseguido pelas memórias da guerra, o poeta Assis Pacheco questiona-se sobre a sua condição de pós-guerra, sonhando e simultaneamente pedindo auxílio a esse mundo anterior à guerra. simbolizado na educação pastoral das ribeiras lindas. Ribeiras lindas, a pedindo, vou ficar vivo encostado a este memório de trampa. Os meus olhos já foram brilhantes, sem fazer versos, mas nem sempre. Eu, o narrador, o confesso, a guerra deixou tudo. E agora, uma segunda parte de análise da poesia do Assis Pacheco, que eu intitulo de Nanguangongo, 1963, que é a data da correspondência que ele envia ao pai, e Lisboa, 1995, que é a data da sua morte. O primeiro momento de trauma de guerra que Assis Pacheco viveu foi paradoxalmente anterior à ida para a África. Deu-se a nível familiar quando o seu pai, um menino de alunos, portanto, ex-aluno do colégio militar, e crente na pátria, una e indivisível, Salazar dizia defender com a guerra por ser ordenada, pensando que o filho poderia desertar, lhe disse taxativamente que se ele não fosse para a guerra, ele amistasse-ia como mérito de montagem. Sem a opção vivia do Estado uma vez que a mobilização era obrigatória, nem por via familiar perante o dramático climático lançado pelo pai, e desta forma se unindo logo a imagem do pai à imagem da pátria que o pai representava, Assis Pacheco partiu para Angola no dia 25 de abril, que ele odiava esta data até o 25 de abril de 74, de 1963, a bordo de ameaça, sabendo, contudo, que aquela não era a sua guerra, ao longo dos meses que esteve no aportulamento de Nambuão Novo, foi enviando ao seu pai as suas impressoras de guerra, da miséria humana, da solidão, da injustiça, fazendo-se uma dura prova da sua ausência e aliviando-se do drama que estava vivendo pela passagem do testemunho àquele que tinha sido, que se tinha tornado agora como o livro do Sassun, o seu pai confessor. Quando Assis Pacheco partiu para a guerra e a deixava ao seu pai o seu primeiro livro que já é que o falava Cuidar dos Vivos, deveria ser publicado o livro de estreia na coleção que acionei o Vertis em 63. A finalizar Cuidar dos Vivos, temos uma secção, versos que o Alcântor mandou de Nambuão Longo ao editor. Na correspondência enviada ao seu pai, Assis Pacheco lhe pedia dois poemas e o seu pai que viria a financiar a primeira edição de Cuidar dos Vivos, incluiu-os no final do livro sob o título Nambuão Longo de 1963, obedecendo assim ao compromisso epistolar original das coisas e porventuras conjurando com o filho os fantasmas desse espaço de guerra lhe trazia notícias de um filho envenenado. Dentro do contexto da guerra colonial portuguesa, estes eram os primeiros poemas de denúncia da guerra enviados na frente de combate. Eles constituem a primeira declaração contra a guerra para editar o texto de Sassu sobre o qual Líder se traçou o diagnóstico complexo de guerra, escrita na intimidade da correspondência familiar e publicada por um pai que inicialmente o tinha enviado para a guerra em defesa da tábua. Conviva-se, pai confessor de Sassu como o próprio poeta de Charmão que ao longo das suas sessões de terapia e depois de ler os seus poemas e outros escritos foi modificando as suas abordagens na psiquiatria e porventura as suas posições em relação à guerra. Também o pai do poeta Assis Paché destinatário de uma correspondência que lhe traziam filhos da selar foi vendo os seus mitos traçados no pequeno espaço político e moral do salivarismo esburoarem-se na experiência vivida pelo filho e foi modificando os seus gestos a ponto de tornar aquilo que era uma declaração de um soldado contra a guerra num texto que convenceu ao ser o seu editor. do salivarismo do salivarismo do salivarismo do salivarismo do salivarismo do salivarismo